Se você passar para o seu marido lá, não precisa não, seu neto? Tem que provar onde a gente está, né? Não está atrapalhando ainda. Não. Está ótimo. Muito bom. Vou pegar uma voz sua aqui. Você mata tudo. Você vai lixar o taco em cima das boiãs cheias de poeira, moço? Você respeita a batata. Você não mata uma bosta que é o que não está. Uma vez que você tem pra no bosta. Uma vez eu arrumava inchada, colher inchada. Vocês são irmãos, parecido, cabelinho? Vocês usam o mesmo gel? Hoje estamos usando o mesmo gel. Vocês usam o mesmo gel? E ele quer de novo, ó. Mas quem sabe que é o rapaz aí, ó. É no pau? Não. O trampo tá levando suicídio. Posso, cara? Vem beijar. Não, pega aqui. Eu sou casado. Ele tá filmando vocês aí, ó. Ô, você não manda nenhum pra mim, cara. O cobalho não pode ver uma câmera que dá um jeito. Ele para o jogo pra vender ficha pra aparecer. Eu sei que ele é rico. Pega o primeiro troco aí, pai. É quando é, é quando é, cara. O tripulista quer bater nele. Respeita. Ele tripulista fala. Respeita a ninguém. Mas toma um esforço. Deixa eu pôr na câmera aqui pra ver se é verdadeiro, homem. Mas sai daí, pô. Deixa eu apagar o jogo dos homens aí. Pegou dinheiro, pô. Bebo? Já, disse, pedindo. Café? Bom! Detente! Fala galera, não trabalho, bilhar. O canal da Sinuquinha Transmitindo grandes jogos, grandes partidos pra vocês aqui do estado de São Paulo, Votorantim, o jogo vai rasgar hoje a noite, adentro e amanhã um grande torneio, viu galera? Pra vocês poderem prestigiar a gente aí, quem não teve condição de estar aqui presente nesse mega evento. Fala galera, vou deixar o recado aqui, 9, 10 e 11 de dezembro, último torneio do ano, Cascavel, Paraná, Leverson, eles, eu, Magito, o pessoal tá correndo atrás, deixando tudo programado, tudo pronto, lá, o Brasil inteiro tá lá em Cascavel, Paraná, tudo encaminhando bem, o pessoal do meu trabalho bilhar vai tá lá, transmitindo o evento, quem sabe ao vivo, logo logo, viu? Estamos fazendo os testes. Vai estragar o estado. Não, ficou muita humildade, não é desgraça. Faz assim, ó. Tá só dois dias. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 E assim não é essa? 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 Ele erra com a vaga. O rapaz tá filmando. Olha aqui que nós filmamos. Olha ali. Eu não lembro o patinho que ele pegou. Eu não lembro o patinho que ele pegou. Você vai levar também. Ele me dá de porra. Mas você vem destemunhando. Ele me dá. Ele me dá. Vai. 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 Às vezes. Vai. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.